O Rio Grande do Sul teve crescimento de 15% no número de doadores de órgãos de 2015 para 2016. O levantamento é da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Nesta semana, a morte do surfista gaúcho Lucas Zucchi chamou a atenção, mais uma vez, para a importância do ato. Segundo especialistas, não houve demora para a confirmação da morte cerebral do doador. O diagnóstico foi feito no momento certo e após a realização de todos os testes necessários. O surfista gaúcho Lucas Zucchi, de 27 anos, sofreu afogamento na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, na terça-feira, dia 7. Ele foi atendido na Casa de Saúde São José. Na última segunda-feira, circulou a notícia de que o surfista teria tido morte cerebral. O hospital São José divulgou nota, informando que, embora houvesse possibilidade de morte encefálica, ela não foi confirmada enquanto o paciente esteve internado na instituição. Ainda na segunda-feira, Lucas foi transferido para Porto Alegre. Segundo o boletim médico do Hospital Moinhos de Vento, Lucas deu entrada no hospital aqui em Porto Alegre, na segunda-feira, em estado grave. A morte encefálica só foi atestada após a realização de todos os exames clínicos. A família vai atender ao desejo do surfista e já autorizou a doação de órgãos. O desencontro de informações gerado pela notícia da morte ainda na segunda-feira pode influenciar negativamente outras famílias de possíveis doadores. O neurologista Paulo Warren, da Santa Casa de Porto Alegre, tranquiliza as famílias. Segundo ele, o protocolo para testar morte encefálica é rigoroso e não dá margem para erro. Ele compreende dois testes clínicos, feitos por dois médicos de equipes diferentes, um neurologista, um neurocirujão e um intensivista, seguido por testes complementares, que vão demonstrar que o cérebro não tem atividade mais elétrica, ou não tem mais atividade de circulação cerebral, ou mesmo atividade metabólica. A fotógrafa Thais Palhares conheceu o Lucas durante a cobertura da passagem da Tocha Olímpica por Porto Alegre. Ela lembra que o projeto desenvolvido por ele e que estava em pleno andamento no momento do acidente era a grande motivação do surfista. Certamente, a pessoa que recebeu o coração do Lucas pode ser que também naquele projeto esteja junto, sabe? Isso que é barba, assim, a vida dele continua em outras pessoas. A doação de órgão, ela talvez é importante por isso.